José Antônio, Ganan, tudo bom José Antônio? Quando posso esperar para a vacina 23 valente? Já tomei a 13, mas na minha cidade acabou a 23, ainda não chegou a 23, tem 48 anos. O que a gente recomenda, José Antônio, se você não tiver contraindicação da vacina, são poucas as contraindicações, e na hora que forem lhe aplicar, eles vão ler a bula para você e vão te dar uma cópia da bula. Pelo menos é assim que a gente faz no projeto. Mas se você tomou a 13, que está correto, aí você tem que esperar 6 meses para tomar a 23. Então é mais ou menos isso. Não é que vai fazer mal se você tomar antes, mas talvez não tenha o mesmo efeito imunizante, porque o sistema imunológico ainda está trabalhando com a 13, e ele precisa de um tempo para poder, então, iniciar um reconhecimento da 23. Para quem não está nesse perfil, mas está no perfil contrário, tem muita gente que começa com a 23, depois faz a 13, justamente por essa falta da vacina. Falta a vacina no mercado e tem a 23 valente também, eventualmente, disponível, e a 13 valente não. Então, assim, quando você faz a 23 valente, você tem que esperar um ano para fazer a 13. É o contrário. A 13, se fizer primeiro a 13, 6 meses. Se fizer primeiro a 23, é um ano. Tem uma outra pergunta aqui. Ah, Poliana, durante a pandemia tive muitas reações alérgicas, percebi agora você falando. Tá bom. Muito bem, Poliana, muito bem. E, inclusive, o COVID-19, ele pode ser também um confator, tá? Como qualquer doença infecciosa. As infecções virais, elas podem ser confatores, tá bom? Às vezes o paciente desenvolve uma infecção viral e, junto, desenvolve uma urticária, desenvolve uma naflaxia. Isso também pode acontecer também, tá bom?